Música Programa não recomendado para menores de 10 anos Música Música E estamos na sexta-feira, último dia da semana de trabalho, nossa, né? Happy hour. É, happy hour, lembro bem. E também hoje será, assim, falado o que que Deus fez no último dia da criação. E, porque da criação foi realmente a sexta-feira, né? E o que que Deus fez, Pabllo? Então, é o famoso versículo 26. Marque isso. Versículo 26, somos nós agora, não é? Deus preparou o jardim, preparou a horta, preparou os animais, mandou que tudo se multiplicasse. A lógica é a da multiplicação, marca isso. A lógica é a da multiplicação. Então, tudo está bonito, tem os luseiros no céu, no dia o sol, de noite a lua, até mesmo as estrelas. E tudo está bonito, agora vamos ver o versículo 26. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse, eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra. Você vê que ele repete. Tudo. É uma lição. Ele repete. É um Deus nutricionista. Não tenha dúvida. É isso? Gente, porque nutrição é vida. E olha só. As árvores frutíferas que contêm em si mesmas as suas sementes, para que vos sirvam de alimento. Deus está preocupado na nutrição. E a todos os animais da terra e todas as aves do céu e a tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, esse hálito vital, eu vos dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Aí Deus contemplou, que bonito a gente olhar, né? A obra terminada. A sua obra e viu que tudo era muito bom. Aí já é muito bom. Exatamente. E sobreveio a tarde, depois a manhã e foi o sexto dia. Pois é. E da onde também nós temos que quando Deus cria o homem, se eu não me engano um pouco antes, tem alguma coisa escrita antes, não? Deixa eu dar uma olhada. Sim, antes de Deus ter criado, porque ele cria todos os seres vivos. Olha só, foi o quinto dia. Aí Deus disse, produza a terra seres vivos segundo sua espécie, tá? Então, significa que depois que Deus faz os peixes, as aves e os ovos, aí é que entra a proteína vermelha, a carne vermelha, que não é proibida. Eu digo que Jesus não era vegetariano, pelo menos o cordeiro pascal, ele comia, uma vez por ano, mas comia. Então, como que tem que ser o nosso consumo de proteína vermelha, que não é só carne bovina. Carne suína é vermelha, cordeiro é vermelho. Enfim, o problema, principalmente hoje, é que como é que o seu sistema imune descobre que entrou uma bactéria e que precisa começar a inflamar para destruir? Porque na membrana das bactérias patogênicas, principalmente das grã negativas, tem uma gordura saturada chamada lipídio A, os famosos LPS. Então, quando uma gordura saturada entra na corrente sanguínea, o corpo entende, entrou algo estranho que precisa ser eliminado e vamos inflamar para isso. Então, toda vez que a gente come gordura saturada, que é onde nós encontramos, nas proteínas de origem animal, principalmente nas carnes, né? Porque os peixes, quando eles têm gordura, é sempre uma gordura melhor. Agora, eu estou pensando aqui que no sexto dia, o dia da criação do ser humano, complementar homem e mulher, Deus dá uma dica, várias dicas aqui, teríamos que passar muito tempo para digerir todas as verdades que estão nesse capítulo. Mas uma delas é que a nutrição não vem só pela boca, ela vem pelo olho, mas ela vem pelos afetos, pela pele. Então, Deus deixa uma tarefa do ser humano de completar a obra da criação. É o oitavo dia, porque tem o sétimo aqui, né? Em que Deus descansou. No sexto, Deus criou sobre o ser humano, e no sétimo, ele descansou, abençoou tudo, e aí, aparentemente, termina, no início do capítulo 2, a história da criação. E começa uma outra história, né? Mas só que, na segunda semana, na segunda semana, Deus diz para o ser humano, eu vou continuar trabalhando, porque Deus disse, Jesus falou, meu pai trabalha sempre. Quer dizer, ele não descansou e continuou descansando, ele continuou trabalhando e continua criando a gente a cada respiro. Tanto que, no capítulo 2, tem outro relato da criação, que a gente pode trabalhar outro dia. Mas aí é a hora dos jardineiros da criação começarem e se multiplicarem. Então, entra a questão da sexualidade, entra a questão do olhar, do afeto, da ternura, do cuidado, que os cinco sentidos nos alimentam. A gente, às vezes, acha que a nutrição é só paladar, mas é também olhar. Eu até pergunto, doutora Gisela, quando eu sento numa mesa, qual o efeito do olhar sobre o alimento? O ver o alimento, por exemplo, várias vezes já ouvi, você falar sobre as várias cores daquela alimentação. Só isso já me alimenta? O olhar, como é que é isso? Alimentação pelo olhar, a nutrição pelo olhar, pelo paladar, a pessoa que já engole e não saboreia no paladar, na boca. Outra, que não ouve. Então, o que eu estou ouvindo durante a refeição? Isso está me alimentando. De repente, eu estou ouvindo... E para encerrar, tristemente, esse programa, uma coisa assim, tão importante que o senhor falou. Nós nos alimentamos nos cinco sentidos, nutricionalmente também. Porque você começa, quando você entra em casa... Ah, o olfato. Gente, o que mamãe está fazendo? Depois você olha e você saboreia. Por que eu tenho que mastigar 30 vezes? Porque o meu alimento, ele tem que passar pela minha língua, esse tanto de vezes, para a minha língua reconhecer o que e quanto... Olha a perfeição. Eu estou comendo para informar o meu cérebro, para depois produzir as enzimas digestivas. Porque nós comemos comida, mas o corpo não entende comida. O corpo entende o nutriente que está dentro do alimento. E a função mastigatória importante chama-se produção de saliva. Para você não precisar beber nada durante a refeição, a não ser um vinhozinho, né? Num dia de festa, alguma coisa assim. Com moderação. Com moderação, é claro, né? Bom, esse era o programa que eu queria muito fazer com o Padre Joãozinho, que aliás... Que abriu agora para outros dois, não é? Vai ser ótimo. Porque, infelizmente, no meio do caminho tem uma pedra e no segundo capítulo vai ter um pecado. E aí, quais são os pecados alimentares? Aliás, os pecados capitais. Exato. Hum, quanta coisa para falar. Acabou o tempo. Pois é, mas então fica aquele gostinho de quero mais, que também tem que ser trabalhado desejo pelo alimento correto e pela palavra correta. Mas nós voltaremos em breve, se Deus quiser. A nossa querida produtora Priscila, né? Vai ficar ali com a agenda do Padre, para coincidir em nós estarmos aqui, porque eu sei que isso viaja muito. E a gente poder, então, fazer essa beleza que foi esse programa. Quantas lições de nutrição no primeiro capítulo? Um capítulo só da Bíblia. Olha aqui. Quanta lição que ainda tem aqui? Foi isso que aconteceu quando me leram o primeiro, o versículo 12, que foi a primeira missa que eu ouvi. Eu falei, gente, naquele pedacinho, o Padre falou uma hora e meia, coisas incríveis. Imagina nesse livro todo. Que bom. Obrigado, doutora. Obrigada ao senhor, Padre. E até o próximo Mais Saúde.